Três pessoas morreram em um acidente na BR-116, local conhecido como Reta do Distrito de São Pedro do Havaí, que é na zona rural de Manhoaçu. A batida foi entre dois carros. Olha só! Os dois motoristas e uma passageira morreram. Mas que saldo pesado isso aí, hein? Ô Miguel, eu vi pelas imagens ali os carros praticamente destruídos, né? É isso mesmo, Nico. Ficaram bastante destruídos e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Celta, após bater contra o outro veículo, que é o Gol, capotou e o motorista foi arremessado. Quem conduzia o Gol era Brendo Henrique Martins, de 30 anos. E o Celta era conduzido por Mauro Sérgio da Silva, de 34 anos. E a passageira do Celta é Lucimar Afonso da Silva, de 57 anos, que era mãe de Mauro Sérgio. O sargento do Corpo de Bombeiros, Michael Vieira, participa conosco trazendo mais detalhes sobre este acidente. O trabalho do Corpo de Bombeiros, ele se restringiu a recuperar os corpos das vítimas fatais que estavam envolvidos neste acidente. Uma dentro do interior de um veículo Corsa, preto, que estava caído em uma pequena ribanceira de aproximadamente uns 3 metros de inclinação. E o outro, um veículo Gol, que estava na pista, também com a vítima dentro do seu interior. Do veículo Celta, nós fizemos um ancoragem, porque eu mesmo estava tombado de lado, correndo risco de tombar novamente. E fizemos a retirada da vítima com segurança. E a vítima que estava no interior do veículo Gol, ela foi retirada também com uma certa tranquilidade, uma vez que ela não estava presa às ferragens. Mesmo levando em consideração a gravidade da colisão, onde o carro ficou totalmente deformado. E tinha também uma terceira vítima que estava caída às margens da rodovia, também já sem vida. Pois é, Nico, por causa deste acidente, o trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da rodovia por cerca de três horas. E olha só uma informação. A BRF informou que só neste fim de semana foram cinco acidentes na região de Manhoaçu, tanto nas BR-116 quanto na BR-262. A perícia da Polícia Civil esteve no local, fez todos os trabalhos de praxe e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal na cidade de Manhoaçu. E não é para te assustar, não, Nico. Vem mais ocorrências aí na BR-116, viu? Eu volto com você. Nossa, Deus, esse aqui é o problema, né? É, a gente fica o fim de semana fora do ar, sábado e domingo, mas as coisas vão acontecendo, né? Infelizmente, né, Miguel? Que saldo terrível. Três mortos neste acidente aqui, ó. Que isso, gente? Obrigado, Miguel.